Em relação à despedida do Bruno, do grande Bruno, claro que aos poucos vamos sentir-nos mais ligados às pessoas e quem saia vamos ficar sempre tristes. O Bruno penso que não se relevou, o total que eu podia ter relevado, revelado. Porque nós temos pessoas em comum, que a conhecemos os dois, e ele não é a pessoa que estava a ser aqui dentro, podia ser muito mais divertido, podia ter bacalhado muito mais. Bacalhado. Bacalhado. Abacalhado muito mais. Abacalhado. Abacalhado muito mais. E pronto, mas como toda a gente sabe, o coração dele estava lá fora. Não conseguia pensar aqui dentro, sem a Nicole. Ficou muito mais parado e se calhar até para o bem dele, foi melhor ele ter saído. Não tenho mais nada. Parabéns aos dois que ficaram. Agora, as inquietações. Aos poucos as pessoas vão mostrando cada mais emoções, penso eu. Estar aqui muito tempo, muito tempo aqui dentro com as mesmas pessoas, as pessoas vão rebentar mais. Vai haver mais stress. É uma coisa que temos que aguentar todos. Mostrem as emoções, não há problema, mas tenham só cuidado em não passar os limites e tentam ajudar os seus melhores amigos quando eles passam por fases difíceis, por estar aqui tanto tempo. Outras inquietações, não sei, é nomeações, como toda a gente fala. Vai ser cada vez mais difícil. Nós todos já sabemos disso. E pronto. E é isso. Sim. E aí